Uma mulher morre depois de pular de um caminhão em movimento, com um bebê de um ano e três meses no colo. Acompanha comigo. O caminhão era dirigido pelo marido da vítima, Andréa Paim Martins, teria se assustado quando ele avisou que o caminhão estava sem os freios e pulado na tentativa de salvar o filho. Andréa morreu com o impacto da queda. O bebê sofreu apenas ferimentos leves. O motorista vai ser investigado por homicídio culposo em função das péssimas condições do caminhão. Eu já achei que eu tivesse visto de tudo na minha vida. Eu já achei que eu tivesse visto de tudo, mas infelizmente não.